O Sábio Tayroni está agora disponível para falar com a gente sobre a reabertura do comércio lá em Souza hoje, com algumas restrições, mas o comércio já voltou a funcionar. Então, prefeito, primeiro boa tarde, né? Boa tarde, prazer muito grande poder falar com vocês e explicar o que nos levou a tomar essa medida de começo de flexibilização. Nós passamos muitos dias fechados. Souza, felizmente, tem uma taxa de letalidade muito baixa. Nós temos 209 infectados e um homem. Isso dá 0,4% de letalidade. Temos apenas uma pessoa hospitalizada em lei de enfermaria. Os 142 que se recuperam em casa estão assistidos, os que precisam, com alimentação, com material de higiene, com medicação, com assistência médica. Então, depois de um protocolo muito rígido e muita conversa, resolvemos começar a flexibilizar de hoje até o fim do mês. O município também se preparou, adquirindo 6 leitos de UTI, 10 respiradores móveis, que nos permite, até o começo de julho, poder ter 16 leitos a mais para atender, se houver necessidade. Prefeito, essas medidas começaram a valer hoje, como a gente comentou, desde o início do programa. Mas o senhor já deu uma volta na cidade para observar agora de manhã como é que está o comportamento da população, como é que está o comportamento dos lojistas, se as pessoas estão obedecendo essas regras que foram impostas pela prefeitura. O senhor tem alguma informação nesse sentido? Olha, cara, infelizmente há uma ansiedade, porque passamos muito tempo fechados. Mas, pelo menos, eu não vi ninguém sem máscara. Aqui, o uso de máscara é obrigatório. Estão seguindo o distanciamento nas filas. E, dia a dia, nós vamos tentar conscientizar as pessoas que é preciso aquelas que não têm que ir à rua ficarem em casa. Porque eu adotei, desde março, a gente é pioneira. Eu acho que o nosso decreto é de 17 de março. Então, eu desde o princípio que pugnei, pelo isolamento social, usei a nossa liderança para pedir as pessoas que podem ficar em casa. E eu sou a favor do isolamento social. Agora, alguns números nos permitem flexibilizar. Não tem sentido, não tem uma ocupação se está lá. Nós temos apenas uma pessoa em lei de enfermaria, que deve sair hoje, inclusive. Nós temos 0,4% de atualidade. Olha só, a gente está tendo um probleminha com a conexão. Eu não sei se o prefeito está me ouvindo. A gente está tendo um probleminha com a conexão do prefeito Fábio Tayroni, lá em Souza. Mas aí, nesse momento da conversa, ele estava justamente falando sobre os motivos que fez com que a prefeitura tomasse essa iniciativa de flexibilizar as atividades do comércio. Não é isso, prefeito? Acredito que agora melhorou um pouco a conexão. A gente não estava conseguindo lhe entender. Mas, de qualquer forma, eu quero agradecer a sua participação aqui no Tambaú da Gente e que talvez o seu volte nos próximos dias para dar os primeiros resultados sobre essas medidas que foram adotadas hoje na cidade. Estou aqui à disposição. A todos, uma boa tarde e uma boa semana. Tá ok. Os problemas com a conexão existem, né? São naturais. É uma conversa ao vivo pela internet, mas eu acredito que deu para perceber bem, deu para entender bem os motivos que fizeram aí o prefeito Fábio Tayroni flexibilizar o comércio a partir de hoje. Agora, é importante também, nos próximos dias, analisar a curva da doença lá na cidade, né? Se os casos de coronavírus estiverem aumentando muito, talvez o prefeito tenha que rever essas medidas. Então, está tudo sendo testado atentamente. A gente segue acompanhando o que está acontecendo por lá, porque interessa demais a toda a Paraíba.